Ae, é o baile dos vigarista, a fonte dos mandela em Ae caralho, mais respeito com o menor Esse é o DJ R9 da Z.O Caralho, essa é foda Só tem R9, caralho Ah, que da hora, ah, que da hora Tem peitão, mas não tem bunda Então salva a nossa espanhola Vou te passar, 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 passar Se você sentar direito eu vou te dar o iPhone 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 Vou te dar o iPhone